Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o doutor das plantas medicinais e hoje nós vamos estar falando sobre a erva baleeira. O nome científico da erva baleeira é Códia verbenácia. Para iniciar falando sobre as indicações medicinais, os efeitos terapêuticos da planta, eu gostaria de mostrar para vocês que a indústria farmacêutica já reconhece o valor e a eficácia desta planta. Existe um produto vendido nas farmácias, um fitoterápico, que é um medicamento como qualquer outro, que vem com bula, que passa por todo o processo de aprovação de segurança e eficácia pela Anvisa. O nome desse fitoterápico é Acheflam. Eu vou deixar a imagem dele aqui para vocês, inclusive o preço médio desse fitoterápico. É um fitoterápico que é produzido usando óleo essencial da erva baleeira. E ele é indicado um tratamento local de processos inflamatórios, tais como tendinites, dores musculares, dor lombar, a famosa lombalgia, dor na coluna lombar, dor nas costas, a dorsalgia, e em quadros inflamatórios dolorosos associados a traumas de membros, torções, por exemplo, em torses e contusões. O Acheflam, que é um fitoterápico, formulado a partir do óleo essencial da erva baleeira, ele é um anti-inflamatório de uso local, que age aliviando as dores associadas à inflamação dos músculos e dos tendões. O desaparecimento completo dos sintomas, ele pode ser notado após 7 dias de tratamento com uso da posologia indicada. Então, o fitoterápico tem essas indicações, que tem esse efeito, mostrando assim a importância e o valor dessa planta medicinal. Como vocês devem observar, é uma planta que serve para aliviar os sintomas decorrentes de processos inflamatórios locais. Tem o efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, e além desse efeito, também tem uma atividade cicatrizante e anti-ulcerogênica. Eu vou estar falando para vocês como nós podemos utilizar a erva baleeira, a córdia verbenácea, de forma mais simples inicialmente. Você pode estar fazendo uma infusão com as folhas da erva baleeira. 3 gramas das folhas em 150 ml de água. Faz uma infusão por 5 minutos, e você pode estar aplicando esse chá na forma de compressa, na região afetada, 3 vezes ao dia ou várias vezes ao dia. Existem outras formas de aplicar a erva baleeira em dores localizadas. Por exemplo, pode ser feito um gel, pode ser feito um creme, pode ser feito uma pomada, e até mesmo é possível fazer um óleo medicinal utilizando a erva baleeira. Vou passar uma receitinha aqui para vocês de um óleo medicinal de baleeira. Vocês vão precisar de 100 ml de óleo de girassol e 10 gramas das folhas frescas da erva baleeira. Em um recipiente de aço inox ou de vidro, vocês vão colocar o óleo de girassol e a folha fresca. Essa folha fresca tem que ter sido lavada um dia antes do preparo e vocês vão levar ao fogo em banho-maria. Isso é muito importante, tá gente? Tem que ser em banho-maria. Leva a banho-maria, 100 ml de óleo de girassol e 10 gramas das folhas frescas de erva baleeira. Quando a água entrar em ebulição, quando ela começa a ferver e o óleo estiver quente, vocês vão manter essa fonte de calor por 15 minutos. E após esse período, vocês vão desligar o fogo. Deixem esfriar, filtre, de preferência em peneira de aço inox, e vocês vão poder passar esse óleo medicinal na pele, na área afetada, duas vezes ao dia ou várias vezes ao dia. Esse óleo medicinal, ele trará um efeito analgésico e anti-inflamatório para essa região. Se você preferir, por exemplo, utilizar um creme ou um gel, você pode usar para fazer parte da composição desse creme ou desse gel a tintura a 10% ou a 20% das folhas de erva baleeira. Ou mesmo a alcoolatura. Lembrando que a tintura é feita com as folhas secas e a alcoolatura com as folhas frescas. A tintura a 10%, a alcoolatura normalmente a 20%. Mas vocês podem, sem medo algum, fazer uma tintura a 20% também utilizando as folhas secas, claro, né? E vocês podem estar incorporando essa tintura a um creme ou a um gel. A quantidade é de 10 ml dessa tintura e a partir desses 10 ml você completa utilizando 100 gramas de gel ou 100 gramas de um creme. Aplica esse produto três vezes ao dia na região afetada, dependendo da situação, várias vezes ao dia. Bom pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que este vídeo tenha sido muito útil, muito esclarecedor em relação à parte prática do uso da erva baleeira. Para você que quer aprender tudo sobre as plantas medicinais, você pode acessar o link que eu sempre deixo na descrição dos vídeos. Esse link vai redirecionar você para o curso mais completo do Brasil e que vai te profissionalizar para trabalhar na área da fitoterapia. Usando plantas medicinais para tratar doenças em consultório, de forma legalizada, como terapeuta credenciado em fitoterapia. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.